Ao Senhor, aleluia, 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 aleluia E nos de louvor, lá está o meu tesouro Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos E nos de louvor, lá está o meu tesouro Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos E nos de louvor ao Senhor Amém E da infinita misericórdia de Deus nosso Pai Arrependamos-nos de todos os nossos pecados Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Que eleição 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 Senhor Senhor Que intercedeis por nós Nós Junto a Deus Eleição 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Oremos Nós vos pedimos, ó Deus Que o vosso servo Padre Leandro Paulo Ornado na terra com a graça do sacerdócio Exulte no céu Revestido de glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo É na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai Assim também nós levemos uma vida nova Pois, se fomos de certo modo Identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua Seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo Para que seja destruído o corpo do pecado De maneira a não mais servirmos ao pecado Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais A morte já não tem poder sobre Ele Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Para as águas repousantes me encaminha E restaura minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo vós ungis minha cabeça E o meu cálice transborda O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade e todo bem O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa nenhuma Aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eternamente Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus Tendes fé em mim também Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver Estejais também em vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Diversos padres da igreja viram no dilúvio cujas águas sepultaram uma humanidade pecadora, uma profecia do batismo, cujas águas fecundadas pelo Espírito Santo sepultam todos os nossos pecados. Por isso que São Paulo ensina nesse trecho que pelo batismo nós participamos do mistério pascal de Cristo, morte, sepultura e ressurreição. Quando nós somos mergulhados nas águas do batismo, os nossos pecados são todos perdoados. E quando nós emergimos, saímos das águas do batismo, somos uma nova criatura, revestido da filiação divina, discípulos de Jesus, para viver de modo novo. Mas acrescenta de São Paulo, nesse trecho que ouvimos, pelo batismo somos enxertados em Cristo. Quando nós pegamos uma planta e a enxertamos no tronco de uma árvore, a planta torna-se uma só coisa com a árvore, recebe a vida, a seiva que está na árvore. Pelo batismo somos enxertados em Cristo, de modo que toda a nossa vida torna-se uma participação na vida de Cristo. Assim, o sofrimento do cristão é uma participação no sofrimento de Cristo. Existe o sofrimento físico, que é o sofrimento do corpo. Existe o sofrimento mais profundo, que é o sofrimento moral, o sofrimento da alma. Por exemplo, a traição de um amigo. Dói não no corpo, dói na alma. A ingratidão de um filho, de uma filha, dói não no corpo, dói na alma. E o nosso sofrimento, quer seja físico ou moral, é uma participação no sofrimento de Cristo. A morte do cristão não é simplesmente um deixar de existir. É uma participação na morte de Cristo. E São Paulo conclui, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos participar da glória da sua ressurreição. Irmãos e irmãs, existem três coisas que nenhum poder desse mundo pode nos dar. Nem a organização social do povo, nem a cultura. Só Cristo nos pode dar o perdão dos pecados, a ressurreição e a vida eterna. A nossa resposta orante, a primeira leitura, foi o canto do Salmo 22. É o Salmo, nós podemos dizer, mais suave da Sagrada Escritura. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Quem rezou assim, foi o antigo Israel, rebanho de Deus. Hoje quem reza assim, é a igreja, rebanho de Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. E o Salmo conclui, ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, não temerei nada, porque o cajado do pastor é minha segurança. Cristo, muitas vezes, não elimina o sofrimento da nossa vida, mas Ele, bom pastor, com o seu cajado, nos dá coragem para enfrentar o sofrimento. Cristo nos dá coragem, como pastor, para enfrentar de cabeça erguida a morte. Esse Salmo 22, constitui, de certo modo, uma ponte entre a primeira leitura e o evangelho que foi proclamado pelo diácono. Na última ceia, Jesus anunciou a sua partida de segundo. Partida dramática, porque precedida pela traição de Judas, pela agonia no Jardim dos Oliveiras, pela traição, pela negação de Pedro. E os apóstolos, evidentemente, ficaram perturbados, ficaram tristes. E Cristo os consolou com essas palavras. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A fé consiste em apoiar-se, não nos seres humanos, mas apoiar-se em Cristo, apoiar-se em Deus. Eu e o Pai somos um, diz Cristo. Cristo e o Pai estão de tal modo unidos que não formam dois deuses. Um só Deus com o Espírito Santo. Não existe união mais profunda e maior do que essa. Então, ter fé é apoiar-se em Cristo, apoiar-se em Deus. O profeta Isaías ensina que aquele que não tem fé não pode permanecer de pé. Afunda-se no sofrimento, na angústia, às vezes considera a existência um verdadeiro absurdo. mas aquele que se apoia em Deus apoia-se em Cristo, então, de fato, não terá o seu coração perturbado. Cristo acrescenta na casa de meu Pai existem muitas moradas. Isso é, existem moradas para todos. E eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu for e vos tiver preparado o lugar, voltarei novamente e vos levarei comigo. Cristo é o bom pastor. Na hora da nossa morte, Ele vem ao nosso encontro, nos toma pelas mãos e nos conduz à casa do Pai. No final dos tempos, Ele virá como pastor para conduzir toda a humanidade para a casa do Pai. A casa do Pai, irmãos e irmãs, é a casa do banquete. É a casa da festa que jamais terminará. Na casa do Pai, como afirma o livro do Apocalipse, não haverá mais morte, nem sofrimento, nem luto, nem planto. Na casa do Pai, não haverá necessidade da lâmpada, nem da luz do sol, nem da claridade da lua. Todos seremos iluminados por Deus. A vida eterna, irmãos e irmãs, é uma vida de participação na própria vida de Deus. Uma vida plenamente feliz. Até podemos usar a imaginação. Milhões e milhões de anos de vida eterna vão parecer apenas um instante. Tanta é a felicidade. Jesus conclui suas palavras de consolação, dizendo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho para a salvação. Imaginar outros caminhos. Anunciar outros caminhos é enganar o povo. Irmãos e irmãs, nós estamos na celebração dessa Eucaristia, agradecendo a Deus pela vida do Padre Leandro Paulo. Eucaristia Eucaristia significa justamente agradecimento, ação de graças. Na celebração da Eucaristia, o nosso agradecimento sobre ao coração do Pai. Por meio do sumo sacerdote, o único mediador da salvação que é Cristo. e a igreja quando eleva esse agradecimento ao Pai, ela é movida pelo Espírito Santo. Então, vamos, antes de tudo, agradecer a Deus o dom da vida temporal que ele concedeu ao Padre Leandro Paulo. A vida é um dom fundamental. É o suporte para todos os outros dons. A vida é um dom sagrado. Ela é o sopro de Deus, o sopro divino na matéria. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, todo aquele que destrói a vida inocente, sobretudo a vida das criancinhas no ventre de sua mãe, terá o seu nome apagado do livro da vida para usarmos uma expressão do Apocalipse. Vamos agradecer a Deus também o dom do batismo concedido ao Padre Leandro Paulo. O dom do segundo nascimento, do nascimento espiritual. Quem não renascer da água e do Espírito Santo afirmou Cristo no diálogo com Nicodemus não poderá entrar no reino dos céus. Vamos agradecer a Deus o dom da vocação ao sacerdócio concedido ao Padre Leandro. A vocação é um dom maravilhoso. A graça da vocação é uma atração forte, profunda por Cristo. Afirma São Marcos Jesus no início do seu evangelho e quando Jesus iniciou seu ministério na Galileia, a primeira coisa que ele fez foi reunir discípulos. Chamou André e Pedro, Simão Pedro, que estavam estendendo a rede de pesca sobre as águas do mar. Logo depois chamou Tiago João, eles já haviam pescado, estavam na barca consertando as redes com o Pai Zebedeu. E o evangelista afirma que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Por que eles deixaram imediatamente tudo e seguiram Jesus? Porque se tira uma atração por ele. Nisso consiste a graça da vocação. e o padre Leandro ainda jovem sentiu essa atração por Cristo que é a vocação ao sacerdócio. Vamos também na celebração dessa Eucaristia agradecer a Deus pela sua ordenação sacerdotal. Ninguém tem direito de ser sacerdote. Ninguém pode oferecer méritos para ser sacerdote é um dom gratuito de Deus que consiste na unção do Espírito Santo que faz com que o sacerdote torne-se membro de Cristo sumo sacerdote participe do seu sacerdócio dá-lhe o poder de agir na pessoa de Cristo sobretudo quando preside a celebração da Eucaristia quando no confessionário perdoa os pecados de seus irmãos ali ele é sacramentalmente um outro Cristo vamos agradecer a Deus o ministério a fidelidade do Papa Leandro ao seu ministério que durou apenas cinco anos mas foi um ministério vivido intensamente mas sobretudo na celebração dessa Eucaristia vamos agradecer ao Pai das Misericórdias a Páscoa do Pai Leandro a sua passagem da morada deste mundo para a casa do Pai Amém Amém Nesse ofertor que possamos colocar no altar do Senhor nossa vida esse dom precioso que Deus nos deu você que pode também ajude a canção nova temos aqui no santuário as urnas espalhadas aí de doação em casa também você que pode ajude a canção nova Deus abençoe quero transformar numa canção as juras de amor por ti meu Deus não entrasse em minha vida sedutor já não sei viver sem teu amor tudo te entreguei nada quero transformar estou eu fico para te amar meu Deus todo me pediste nada eu te neguei hoje eu sou feliz assim tenho a ti meu Deus quero quero transformar numa noção quero transformar tchau tudo 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 Obrigado.